Véio Nerd na área! E eu queria começar esse vídeo fazendo um agradecimento a todos vocês que têm participado de todas as redes sociais do Véio Nerd ativamente nos últimos meses, nas últimas semanas. O canal do Véio Nerd aqui no YouTube tem crescido exponencialmente graças a vocês que têm curtido os vídeos, que têm compartilhado, comentado, interagido comigo e me motivado a trazer cada vez mais conteúdos da cultura pop por aqui. Principalmente sobre quadrinhos, filmes, séries, games. Eu estou muito feliz com esse projeto e eu agradeço muito a vocês por me incentivarem a continuar com essa batalha. E vencendo essa batalha porque a gente sabe que as redes sociais são extremamente concorridas e sem o apoio de vocês eu não conseguiria chegar onde eu estou conseguindo chegar. Pois bem, para celebrar tudo isso, o Véio Nerd vem com uma parceria agora com a loja Mundos Infinitos. Eles que entregam quadrinhos para todo o Brasil, sempre produtos muito bem embalados, o carinho de entregar para a gente também sempre um mimo, aqueles plásticos para que a gente possa guardar, conservar os nossos quadrinhos, marca página, enfim. Eu estou com um quadrinho aqui que eu vou abrir daqui a pouco, que eu comprei na loja Mundos Infinitos, que é esse X-Men número 6, da saga dos X-Men. Eu que comprei com eles do número 6 ao número 10, que eu não tinha, aproveitando uma promoção. Uma delas, com o Véio Nerd, é a seguinte, você vai utilizar o cupom VEIOPROG, tudo junto. E aí com esse cupom você vai ter descontos progressivos até o dia 23 de abril na Semana Mundial do Livro. Você coloca o cupom lá e compras acima de R$99, te dão desconto de 10%. Compras acima de R$199, te dão desconto de 20% com esse cupom. E compras acima de R$399, te dão desconto de 30% utilizando o cupom. Vale a pena, galera? Você que tem aquele quadrinho que é um pouco mais caro para comprar, que quer fechar uma coleção, quer comprar vários quadrinhos e vai dar um valor alto, então você vai lá, utiliza o cupom VEIOPROG e entra nessa promoção. Eles entregam com frete grátis para todo o Brasil, acima de R$199. Você consegue parcelar em até quatro vezes no cartão com a parcela mínima de R$30. Então faça a sua compra na Mundos Infinitos, vem aqui nos comentários e conte para mim como foi a sua experiência por lá. Eu tenho certeza que assim como a do Véio Nerd tem sido, a sua vai ser também. Valeu, galera? A gente se vê boas compras na Semana Mundial do Livro e logo logo a gente traz aqui as análises dos quadrinhos como esse, dos X-Men, para poder entregar a vocês o melhor conteúdo possível. Quadrinho comprado na Mundos Infinitos para aquecer o coração de nerds que são fãs de X-Men, como o Véio Nerd que vos fala. Valeu, galera? Até a próxima! Obrigado, galera.